Olha meu caro, eu já aviso agora, esse vídeo será bem pesado e muito, muito revoltante. Então se você já tá com a cabeça quente, meio irritado, é melhor você não assistir agora e tomar um chazinho de camomila, um suco de maracujá e depois que ficar calmo assistir, porque eu não quero que você jogue seu celular na parede, não quero que você soque o monitor do seu computador, como eu mesmo quase fiz, então eu já tô avisando, tem que tá calmo, porque o absurdo que nós analisaremos é realmente enorme, tudo bem? Bem, já deixo isso claro, não vem me culpar depois que, ah, eu joguei meu celular na parede, a problema é teu, eu já avisei. E deixo claro também que eu não vou censurar palavrões neste vídeo, Deus me perdoe, meu querido editor vai colocar os pis, mas eu não vou aqui me censurar com este filho de uma p***, entendeu? Não dá pra gente ser bonzinho com a p*** de um monstro, entendeu? Então vamos lá meus caras, vamos do início. Primeiramente, eu já descrevi pra vocês em um outro vídeo, que já em 2013, um laudo apontou que o Lázaro, aquele monstro, aquele monstro foi diagnosticado como um psicopata imprevisível, oito anos atrás. E a justiça brasileira não fez quase nada, enquanto deveria ter feito o que? Eu não sei, no mínimo neutralizado este filho da p***, eu não sei qual o método desejado, se você é de esquerda, pode ser um gulag, meu filho, eu não tenho preferência, pode ser um paredão, se você é de direita, quase a mesma coisa, quer colocar lá numa câmera de p***, quer jogar de um helicóptero, cara, o método não me importa, a questão é o resultado, né? O resultado é, o sujeito tem que ser neutralizado, o que não aconteceu já em 2013, né? Só que aí a situação piora, porque não fosse suficiente este mesmo filho da p*** estar foragido por 13 dias no momento que estou gravando este vídeo? Tem jornalista defendendo este filho da p***, acha que eu estou exagerando ou inventando? Tá aqui a matéria, mas de novo, respira, pega um ar porque o negócio é pesado. Vejam só que interessante, coitadinho, Lázaro, o leproso por Lelê Teles, No fundo, Lázaro é apenas mais um miserável, cheio de chagas psicológicas e que cansou de mendigar sua condição de gente... Ah, vá pra p***, que pariu, meu. Aí depois a esquerda fica se perguntando, poxa, mas por que o Bolsonaro chegou no poder? É por conta de imbecil, igual esse daqui, cê entendeu? É por conta desses absurdos, a população não aguenta mais, p***. Ninguém aguenta mais esse bando de monstro na rua, é pra exterminar essa raça inteira, é pra decap... Mas fica pior, fica muito pior. Vejam só, começa assim o texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se relegava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Lucas, este canalha, este canalha, esta coisa que habita a revista Fórum, teve a coragem de citar um versículo bíblico para defender um enorme monstro filho da p*** satânico maldito. Não tem como você não ficar com raiva, cara. Não tem, você entendeu? Não tem. Os leprosos, você sabe, em crísticos tempos, viviam segregados da sociedade. Coitadinho. O infeliz puro lento, acometido pela ranceníase, tornava-se um pária, um maldito, um proscrito, uma não-pessoa. Era um morto em vida. Os que viviam desejavam-lhe a morte. Hoje há tratamento para moléstia e ninguém mais atribui a enfermidade a maquinações do capiroto. Mas há outras chagas a cobrir os corpos de novos lazarentos. Em Brasília, um sujeito de nome Lázaro apresentou suas feridas à sociedade. Ô seu de*****, você não consegue entender que um leproso, um leproso, ele não tem o instinto filho de uma p*** satânico maldito perverso de ir lá e desejar a morte de outras pessoas, mas não só usar isso para ritos satânicos, entendeu? O leproso, coitado, tá lá todo f***ido porque pegou uma doença, foi sem querer. Ele não vai afetar a vida de uma pessoa, tirar a vida dela, porque ele quer. Agora você vem me falar que esta porcaria desse demônio, desse monstro, é como se fosse um leproso. Ah, vá pra merda. Eu falo, é por isso que a esquerda brasileira vai continuar perdendo e perdendo e perdendo. Pode ganhar até a próxima eleição, mas o resultado vai ser sempre a b***. Enquanto gente assim estiver escrevendo redações do tipo. Meus caros, não dá. Não dá. Assim, honestamente, não é uma questão ideológica, não tem esquerda e direita. Eu conheço meia dúzia de esquerdista que ficaram assim com mais sangue nos olhos do que eu mesmo fiquei, entendeu? É qualquer ser humano que se indigna. Sabe o que é o pior? Este sujeito teve a coragem de dizer o seguinte. Afinal, o assassino de um assassino é o que mesmo? Ah sim, um justiceiro. Pelas redes sociais e nos comentários dos jornais, cidadãos e cidadãs em pânico exibem suas feridas. Chamam o sujeito de monstro e de demônio e desejam que seja caçado e morto. Não só tem que ser também torturado, tem que sofrer mesmo, você entendeu? Tem que ser exemplo em praça pública, você entendeu? Tem que ser assim uma imagem transmitida em toda a rede nacional de televisão. Não são poucos os que dizem que o fariam com as próprias mãos. Sim, eu sou um deles e me orgulho de falar isso. Na verdade, quando se delega ao Estado o poder do justiçamento, terceiriza-se a vingança. Mate aquele que mata. Olha, não precisa terceirizar no meu caso não, tá? Eu ficaria mais que feliz de realmente fazer com as minhas próprias mãos. Tenho certeza que muitos aqui pensariam a mesma coisa, entendeu? Honestamente, não é uma questão de sadismo. Não é uma questão de você querer machucar uma outra pessoa. É uma questão de você querer viver num país onde atrocidades do tipo não acontecem. Onde nós temos paz nas ruas, nas fazendas, até na própria televisão. É viver num país onde lixos filhos da p*** iguais a esse sujeito são mortos rapidamente. Entendeu? E não é uma morte que é feita por maldade. Pelo contrário. É para exatamente evitar que filhos de uma p*** tipo continuem a fazer coisas horrorosas com pessoas inocentes que só querem viver suas vidas. Só querem trabalhar, ter suas famílias. E que infelizmente muitas dessas vidas são interrompidas por filhos da p***. Eu não quero que o nosso país tenha que lidar com tanta maldade. Com tanta coisa errada. Entendeu? Porque veja bem. O assassinato de um sujeito igual a esses daqui. Meus filhos. É algo a ser celebrado. Entendeu? O negócio que você pega arrojão e simplesmente acende. É assim mesmo. Aí este jornalistazinho continua dizendo o seguinte. Monstrificar os outros às vezes é uma forma de camuflar o monstro que se mostra em nós. Aí quer dar uma de psicanalista agora. Tirou uma teoria psicanalística do meu do rabo. Escrevo tudo isso porque acabo de receber um telefonema de um amigo de Brasília. Ele me contou que sonhou com Lázaro. Puxa vida. Meus caros, o pior é o final desse texto. Fiquem calmos. Tomem outro chá de camomila. Porque eu já tomei uns 10 e ainda não tá funcionando. Acho que nem um rivotril vai me deixar calmo. Vamos lá. Olha só o que este jornalista disse. Muitas vezes, o agressor também é uma vítima. Apavorados com os efeitos, esquecemos de procurar conhecer a causa. Olha, não me interessa se é o demônio, não me interessa se é psicopatia, se é cornice ou qualquer outra... Um sujeito que faz o que este b**** fez com a família merece apenas uma coisa. Sentar no colo do capeta. Não gosta tanto do capiroto? Pois bem, vai dar o c*** pro capeta. Desgraçado. É só isso. Não tem que conhecer causa, não tem que fazer nada. Tá confirmado que o sujeito é um assassino? Acabou. Entendeu? Acabou. Tem que eliminar o mal pela raiz. Aí ele continua. No fundo, Lázaro é apenas mais um miserável, cheio de chagas psicológicas. E que cansou de mendigar sua condição de gente... Esse cara tá tentando justificar aquele ato absurdo, aquele ato nojento feito por esse psicopata? É isso que eu tô vendo, cara? Eu não acredito. Se alguém aí assina a revista Fórum, pelo amor de Deus, reconsidere isso, tá? Não é uma questão ideológica, você pode ser de esquerda ou direita. A questão é você ter bom senso, é você ser um ser humano. Um cara que tenta relativizar a porra dessas, cara. Honestamente, eu fico assim vendo, eu não consigo acreditar. Numa das casas que invadiu em fuga, ele apenas pediu que lhe preparasse comida. Comeu e foi assistir ao noticiário. Ai, coitadinho. Agora de miserável invisível, ele é a estrela da semana na mídia. Temido por todos, apavorando as forças policiais. Mas não se esqueça, Neguinho, que é um outro assassino que ele cita, estava louco para aparecer no programa Patrulha Policial da TV Ponta Negra. Apareceu todo desfigurado. Olha aí o meu guri, olha aí, olha aí o meu guri. Palavra da salvação. Este jornalistazinho, eu vou me conter aqui porque é complicado, né? Este jornalistazinho, literalmente, quer usar palavras bíblicas para justificar as atrocidades feitas por aquele monstro desgraçado, filho da p***. Eu quero que a liberdade de expressão se f***. Eu não sei como este jornalista não está preso neste exato momento. Eu sei que talvez não existam leis nesse sentido, mas deveriam existir. Porque pensem nas famílias das vítimas, lendo isso daqui. Se eu estou nervoso, imagine então a família das vítimas. Honestamente, eles não devem nem estar socando o computador. Eles devem estar numa dor espiritual que eu não consigo nem imaginar. Rezemos por eles. E veja bem, por mais que a maioria dos meus inscritos se identifique com a direita, eu sei que alguns esquerdistas assistirão este vídeo. Caso seja o teu caso, primeiro, eu não vou ficar te xingando de comunista, apontando o dedo, porque eu sei que a população, de forma geral, diferente daqueles políticos que são eleitos, muitas vezes chegam nas ideologias com boas intenções. Então, às vezes você é um cara que só pensa de forma solidária, e eu não vou ficar aqui demonizando um cidadão comum como eu, certo? Mas, eu peço de coração, não caiam nesse papo identitário dessa esquerda liberal. Entendeu? De verdade. Vejam essa questão, desse absurdo que a gente analisou aqui dessa revista Fórum, como uma injustiça enorme. Vejam os crimes cometidos por esse monstro de forma clara. Vejam como uma questão até mesmo humanitária. Pelo amor de Deus, uma família inteira faleceu por conta desse indivíduo. Uma família inocente, que não fez nada pra ele. Entendeu? Então, não se distraiam com esse discurso identitário que tá dividindo cada vez mais a população, só que pior, fazendo vocês, de esquerda, apoiarem coisas completamente absurdas, meus caros. E sabe o que é estranho, meus caros? A revista Fórum não faz atrocidades só com essa matéria meio que puxando o saco desse monstro. Olha só essa outra matéria que eles soltaram, literalmente, dois dias atrás. Parasita é o que sois, por Marcos Danione. Militares no Brasil são uma força onerosa e desnecessária. Há um país que nunca teve que enfrentar uma guerra real. As forças armadas deveriam ser extintas em prol da criação de uma força nacional civilizada, educada em academias de verdade. E aí a esquerda identitária imbecil olha isso daqui e aplaude, falando nós precisamos de paz, ervinha verde e todo o resto. Só que qual seria a realidade? Vocês que estudaram um pouquinho de história, a história do imperialismo americano, saberiam com muita, muita facilidade que seria a melhor coisa possível não ter um único soldado protegendo nossas fronteiras. Seria literalmente perfeito, né, meus amigos? Pelo amor de Deus, meus caros, seja você de direita ou esquerda, acorde e perceba que o nosso país está sendo atacado frontalmente numa guerra híbrida, sangrenta, que a gente não vê por intermédio de ONGs, revistas, jornalistas, influenciadores. E o resultado final de tudo isso daqui será a completa destruição do nosso país. Acordem! Esse Lázaro fez atrocidades, mas há algo ainda pior. E pelo que me parece, a revista Fórum contribui também com isso. Talvez esse vídeo ou até meu canal seja penalizado pelo YouTube, não sei, mas também não vou colocar aí uma linguagem civilizadazinha pra descrever algo completamente inaceitável. Caso aconteça alguma coisa, anotem o site www.liberdade.vip. Se quiser também me ajudar fazendo uma assinatura, uma doação de 2, 5, é uma mídia pequena, mas completamente independente e sempre será assim. Exatamente pra nunca se tornar numa coisa esdrúxula e nojenta como essa revista que nós tivemos que ver. Enfim, fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri